Absorveu essa população da região e para absorver essa população que vinha da região, ela tinha que ter trabalho para elas. E as atividades que vieram em decorrência do complexo cafeiro já estavam muito consolidadas, que era comércio, prestação de serviços, pequenas indústrias. Assim como existe a versão econômica da história, existe também a versão religiosa. E no amor também, assim como é e cor, que a seu povo visitou e livrou nós do cativeiro, que as culpas lhe oriam, e que assim como é e foi, prosseguiu sem fim, amém. O Diocese de Ribeirão Preto foi criado em 1918, num projeto mais amplo da criação da Província Eclesiástica de São Paulo, feito pelo Dom Duarte Leopoldo e Silva. E para isso foi escolhido a dedo um padre, senador da República pelo Paraná, que era Dom Alberto José Gonçalves, que tinha um trânsito político muito grande no Rio de Janeiro e era reconhecido também pelos seus méritos enquanto padre. A criação da Diocese de Ribeirão, ela atendia os anseios de uma sociedade em expansão. Ribeirão já possuía uma escola metodista, lojas maçônicas, crescia muito em função do café, e nessa circunstância era necessária a presença mais atuante da Igreja Católica. Para isso, a escolha da cidade de Ribeirão Preto com sede de Diocese nessa região. Ribeirão Preto é uma cidade em que a força da Igreja Católica é muito forte, não à toa a gente tem aqui o estabelecimento da sede de Bispado, em Ribeirão, em 1908, e essa Igreja Católica vai colocar alguns obstáculos para a vivência desses costumes modernos. A sociedade de Ribeirão não fez uma mobilização grande para criar a Diocese. Isso foi um projeto que veio da Secretaria de Estado Vaticano para cá. Os dois coronéis, ambos que disputavam o poder local, também não se mobilizaram em prol de formar o chamado patrimônio para a criação da Diocese. No entanto, ambos contribuíram para a recepção do bispo, ambos contribuíram, o coronel Francisco Schmidt, por exemplo, ele inclusive recebeu o bispo com jantar para 40 talheres na sua residência, mas nenhum deles apoiou financeiramente, de forma direta, a criação da Diocese. Esses costumes modernos são tidos pela Igreja Católica como liberais por demais e no caso da moda, a gente tem, em função dessa contrariedade da Igreja Católica, algumas reações a novos costumes, novas vestimentas. A Secretaria de Estado Vaticano, em um de seus relatórios, afirma que Ribeirão Preto era a terra dos malvados, uma terra em que a população não quis contribuir para formar o patrimônio necessário de 200 contos de réis para abrir aqui a Diocese, uma vez que Batatai já havia oferecido esse patrimônio. No entanto, eles acreditavam que por ser maior, por estar em rápido crescimento, pela presença dos elementos de outras crenças em franco crescimento, inclusive com escolas, era fundamental que essa Diocese tivesse por sede a cidade de Ribeirão Preto. Então, nesse contexto, a mobilização da sociedade, que não aconteceu, não foi levada em consideração. Era um projeto da Secretaria de Estado Vaticano, que junto com o cardeal, com o Bispo de São Paulo, escolhem Ribeirão Preto e fazem aqui a sede da sua Diocese. Por isso, o convite para um bispo, que era um senador da República, que tinha, portanto, um trânsito político muito grande, para abrir esse caminho junto à elite local, política e também econômica. Eu gosto de tudo santo. Por isso, eu entro dentro da minha casa, ou ela na minha cômoda, na minha bolsa, no meu armário. Tudo vai na parecida do norte, traz um santo para mim, outro vai traz um terço. Minha bolsa tem seis terços. Fora esse que está aqui, foi uma fazendeira que trouxe para mim. Nós fomos criados na religião de Buda, não foi batizado. Na versão cultural da história do café e de Ribeirão Preto, o destaque é para a diversidade, da música à moda, das festas à culinária. Menina da aldeia, me lembro ainda como se fosse agora Que no caminho eu lhe tomava sacola Só para ver você chorar Menina da aldeia, ah se eu pudesse voltar agora Que no caminho eu lhe tomava sacola Só para ver você chorar Me lembro ainda o seu vestido comprido O seu cabelo com um laço de fita E a peneira de café No final do século XIX A França e a Inglaterra eram as grandes referências do ponto de vista Da cultura, dos costumes, das vestimentas Do modo de se comportar Eram consideradas e eram mesmo as nações centrais do ponto de vista do capital Do luxo e também da cultura No Brasil, tudo no final do século XIX, tudo que dizia respeito aos costumes das elites Seguia exatamente esse modelo Bom, dentro desse contexto de efervescência cultural, social Vivido principalmente no cenário urbano A gente tem aí a fundação de várias instituições, de vários espaços E os espaços de sociabilidade Como as praças principais, as mais antigas de Ribeirão Preto O lazer, de certa forma, ele era muito voltado para a religiosidade Para as festas religiosas que aconteciam E para aquilo que acontecia no centro da cidade O centro da cidade é onde você tinha o comércio É onde você tinha a Praça XV E o centro desse lazer na cidade era a Praça XV Isso tudo envolve Ribeirão Preto de uma tal maneira Que Ribeirão Preto vai ganhar um apelido Que é a Pequena Paris Então os jornais chamavam Ribeirão Preto de Petit Paris Essa Petit Paris do interior paulista Vai chamar a atenção exatamente por esse embelezamento Por essa proposta osmaniana Inspirada em Jorge Eugênio Osman Prefeito de Paris, no meio do século XIX O primeiro prefeito a fazer essas modificações urbanas Ribeirão Preto vai vivenciar a modernidade Com tudo isso, o novo, o belo Mas ao mesmo tempo Uma periferia marcada pelo descaso Pelo não calçamento, pelo não saneamento Pela não urbanização aos moldes que o centro vive Nesse sentido, como a sociedade ribeirão pretana Ela se constituiu não só por essas elites A gente pode dizer que há outras manifestações culturais no período Que embora não sejam notadamente de influência francesa São muito importantes pra gente compreender A formação, a consolidação da cidade de Ribeirão Preto Os meus avôs, os negros, velhos Eles gostavam de dançar batuque A cabocada tinha rastapé lá, né? Mas nós era debaixo dele O pai tinha medo que a gente destreviava o cara ficava Ficavam os homens de um lado e as mulheres do outro E um tocou batendo na caixa e eles cantavam E ainda aí eu dancei um pouquinho batuque Vou falar a verdade, meia-noite eu pulava a janela devagarzinho Ia lá, rastava o pé lá e depois voltava pra casa Eu diria que a questão dos imigrantes nesse sentido é a mais importante Notadamente, italianos Os italianos vão, de certa forma, influenciar muito no gosto cultural da cidade A gente vai encontrar essa influência na arquitetura A maior parte dos maestros das bandas de música E dos músicos que tocavam nessas bandas No coreto da Praça XV São todos italianos Pelas ferrovias nós temos a chegada de alguns periódicos Que são produzidos em outras cidades Jornais e revistas Quando eu me refiro a periódicos, tanto jornais quanto revistas Esses jornais e essas revistas trazem novas expressões linguísticas Trazem novos comportamentos tidos como socialmente valorizados E dentro desses comportamentos, inclusive, é uma preocupação diferenciada Com o traje, com o vestuário Masculino, mas em particular feminino A gente vai perceber então que Ribeirão Preto Começa a se integrar um circuito internacional da moda Os cafés, eles acompanham esse modismo francês Os cafés e as confeitarias Realmente as mulheres passam a ter um pouco mais de acesso a essa sociabilidade A poder sair de casa Mas continuam quase sempre acompanhadas de irmãos, de pais, de maridos, de mães A situação da mulher ainda é uma situação muito vigiada naquele momento Uma outra questão que é importante é a gente perceber que essa mulher Ela é também vítima da moda naquele momento O Teatro Carlos Gomes foi tido como um dos maiores do país É um teatro importantíssimo em que você tinha oportunidade de assistir algumas operetas Algumas companhias de teatro Não só brasileiras, mas também europeias Francesas, italianas O Teatro, ele representa, de certa maneira Todo esse ideal vivido pela elite ribeirão pretana De tentar, em sua cidade, estabelecer um padrão cultural Tido como civilizado, como tido associado ao progresso Considerado de bom gosto A vivência do teatro traduz esse anseio Essa busca por parte dessa elite ribeirão pretana As pessoas acham que em Ribeirão Preto O café produziu muita cultura artística Na verdade não produziu nada O que ele produziu foi boemia Saiu o Cassino Eldorado Que depois se transformou em Cassino Antártico, etc Os teatros, se você pegar, por exemplo O jornal A Cidade publica sempre, há 100 anos atrás Como era Se você pegar a programação dos teatros da época Você vê que não se levavam peças sérias de teatro Eram shows de variedades Luta de boxe, luta de vale-tudo Mágicos, equilibristas Que se apresentavam no Teatro Carlos Gomes Mesmo as famosas óperas Que eles dizem que se apresentaram em Ribeirão Preto É que nunca foi apresentada uma ópera inteira E assim como existe a história, existem os causos Conto muito para as crianças É uma brincadeira que se trazia até um relacionamento De amizade, namoro e casamento Porque a folha do café A gente conta ela com duas faças A inferior e a superior A superior é a que a gente vê ela de frente E tem a inferior A parte inferior dela é uma película Que se aceita você escrever nela Sabe, pegando uma folha de café Ou até mesmo com a ponta de lápis Ou com um simples galinho seco do café A gente escreve Então tem uma história que Que o rapaz gostava de uma moça Mas naquela época os namoros eram rígidos Era um olhar, namoro na fechadura da porta Então ele sentado assim Pensando, como é que eu faço? Eu preciso comunicar para ela que eu gosto dela E ele pegou uma folha de café E vira ela E ele sentiu que ali dava para ele escrever Ele já era alfabetizado Então ele escreveu no verso da folha de café Um recado para ela Então ele escreveu no verso Preciso muito dizer que te amo E escreveu ali E no serviço ele passou por ela E jogou aquela folha no chão E ela viu que era alguma coisa Ela apanhou e leu Leu o verso da folha E daí surgiu um namoro Que foi até um cruzamento Do café à cana de açúcar Passando pelo algodão Pela indústria E sempre com um comércio forte Ribeirão Preto se afirma filha do café Não exclusivamente pela árvore verde De frutos vermelhos Mas pela ação E múltiplas reações Que esta cultura se propôs Os sinos que ainda batem Ecoam por vários cantos Que a história até pode ser esquecida Ou diversamente interpretada Mas quem viveu Sabe que o que passou Passou Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal